Oi gente, eu sou a Maite, eu faço a Joana. Fala galera, eu sou o Rafael, eu faço o Asher. Sou o Gabriel Felipe e eu faço o Zaki. E a gente tá aqui pra dar um recado pra galera do nosso portal. Isso aí galera, daqui a seis dias estreia o Rico e o Lázaro na Record. Olha, não percam que a novela vai ser genial, vai ser incrível. Faltam seis dias, gente. Dá um perto e fica ligado. Ó, fica muito bom. Vivi, Vivi. Tá quentinho, tá gostoso. Quer salvar minha vida, velho? Tá quentinho, tá gostoso. Vem a salvar minha vida. Salve a vida, cara. Salve essa vida, cara. Tá quentinho, tá gostoso. Entendi. Entendi. Bem galera, tá resolvendo aí. Por isso confiou. Por isso confiou. Ai, 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 ai. Bom dia. Bom dia. Uhul. Ó, mãozinha. Karen. Karen. A mão é tipo de preto, tá vendo? Não é... Ju. Não, quando eu abraçar aqui... Tum, tum. 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 Gravação do jardim. Tchau. 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 A gente vai fazer os quadros, posicionar, dois passos antes da parada ali. Estamos aqui nos nossos últimos dias de gravação. Last day, last. Taque, taque, taque. O coração vai ter no fundo. Não, o último dia não. Não, o último é o segundo. É, tem no último dia. Mas pode ir mais também. Tá confusa, tá confusa. Na nossa zé. Na zé. É vídeo. Ah, fica a zé. Não, 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 não. Cara, filé isso agora. Vamos estalhar. É isso. Sexta-feira. Tudo lindo e maravilhoso. Tato. Gente, eu tô sumida aqui, mas deixa eu dar uma graciada no dia de vocês. com este belo casal. Break time. Aqui, eu tava me maquiando. Aí ela me largou pra maquiar ele. Vem pra cá, olha pra cá. cerveja. Cerveja. Finta-se engraçada. Finta-se engraçada. Finta-se engraçada. Ué! Que isso? Vai lá! Eu odeio as vidas. Eu odeio as vidas. Eu odeio as vidas. Eu odeio as vidas. Eu acho que eu gosto. Eu gosto da luz. Gajiti! Al Shashambo! Mileni! Toscani! Mileni! Então, hoje é meu penúltimo dia de Xamirã. A série do Impostor da Dança se afasta o rindo. Ok, vamos gravar aqui, querido. Aplausos. Aplausos. Aplausos.